Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha linda, me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho O estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor num instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe Bem, meu bem Eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe Bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender Eu gosto tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe bem quem eu sou